A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Cristo é eleição Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida Saúde concedem-nos, Criador As nossas energias renovar Na noite apavorosa a escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Um admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes o nosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel, vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós E ouve suave O anjo te saudando com seu ave